Marcação, jogador vem sempre dobrar, larga o seu e vem dobrar aqui na ala como a gente viu no último lance. Já era esperado, né? A equipe do Marreco esperar um pouquinho mais na sua marcação e a CBF pressionando. Olha o chute para o gol! Gol do Marreco Futsal! A bola batida lá de trás e desviou de letra o João Lucas para matar o Pedro Bianchini. E aí, aberto o placar, Otan soltou a bomba, vem pela esquerda, tentou fazer a falta, Otan escapuliu, cruzamento, e o gol! Gol da CBF! Bruno e a Covino, mais um dele, a jogada todinha do Pedro Reif, é majestade na linha de fundo, Cruzoni não teve nem trabalho, Bruno, para fazer o gol, empata o jogo na CBF, Martelou, martelou, restando 5 e 4, tudo igual, palinho japonês, 1 a 1. É, a gente, depois daquele arranca-ralo que a gente viu, né? Bola veio, chute para o gol! E a D! Gol da CBF, Bruno e a Covino de novo! Ele começa a jogada, dá a bola no Gui Reis, o passe entra no pivô que pisa a bola para ele, ele já chega batendo, fulminante, deu uma chance para o Renan! E a virada da CBF, 2 a 1! Bola de pé em pé. O quadro da CBF para roubar, grande fita, batida para o gol, que golaço! Gabriel! Gol! Do Marraco Futsal! Gabriel, número 11, restando 3 minutos. Jogadaça, ele cortou e bateu. Rasteirinha no cantinho, nenhuma chance para o Pedro Bianchini, olha só! Fez a finta, deixou na saudade ali o Gui Reis, encarou o Murilo e bateu firme! Tava lá o Murilo. Ajeitou o Murilo, bateu para o gol, ganhou essa bola, olha aí! Gol! Da CBF de novo! O artilheiro Bruno e a Covino! Parece que o cara tem o ímã e a bola procura ele. Veio para jogar do Murilo, soltou a bola do Renan, deu rebote no pé de quem? No pé dele, faltando 36 segundos e 28 centésimos para acabar o jogo, quase que o goleiro pegou ainda!